E aí, o que que deu? A gente acabou de sair de uma conversa meio que hostil com o Duque, ele falou que não era sequestro, mas de onde eu vim, onde eu tô num lugar que tem 10 pessoas armadas em volta de mim e trata-se de um sequestro. Antes de tudo, ele já soltou a fita que chegou a duas cargas no porto ontem, era um navio enferrujado com diversas pessoas pretos, usando colete preto e de fuzil em cima. Foi bem naquele horário que tava tendo uns carros fortes ontem, tá legal? Vem, tu vai sair de freio só um minutinho? Opa, até dois, relaxa. Mano, então, ele já soltou a letra pra gente que chegou esse navio todo enferrujado ontem lá no porto e duas cargas chegaram lá e esse navio tava com seguranças aí que tava de roupa preta, colete preto e armado de fuzil. Como cê sabe... Calma, 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 só um minuto. Não sei se ela tá bem, não, porque ela fica estressada. Ah, entendi. É porque eu tô começando a achar que eu tenho TDAH e eu tô anotando no bloquinho tudo que cê tá falando pra mim, não esquecer, entendeu? Porque eu tenho certeza que eu vou esquecer depois. Tá, mas eu já anotei agora tudo que cê falou. Eu ia anotar aqui pra você também. Tá, obrigada. Então, aí o que que acontece? Ele já sabia que a gente tava por lá, a gente vendeu uma história pra ele que a gente era novo aqui pela capital, que a gente tava procurando um lugar mais suave pra ficar, e que por ele, tudo bem, a gente fica lá na região das docas. Mas pera, 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 pera. A carga chegou que dia? Ontem. No horário que tava tendo uns carros fortes aí. E quando ele começou a ir atrás de você? Ah, já tem um dia já que a gente tretou com eles. Um, dois dias que a gente... Mano, o pior nem é isso, mano. O pior nem foi isso. O pior foi o papo que ele deu. Não, a carga chegou ontem e ele tava atrás de você antes de ontem, já. Sim. Como ele ficou sabendo que ia chegar a carga? Ele te falou? Não, sabe qual o pior? O papo que ele deu foi o seguinte. Ele já chegou falando que eles sabem, eles sabem que... Ele sabia das cargas? Não, ele falou que eles sabiam que a gente tava atrás de uma carga, sabia que tinham mandado a gente ir pra lá atrás de uma carga, que a gente tava a manda de alguém, tá ligado? Exato. Sendo que a gente nunca soltou essa informação pra ninguém e eu acredito que vocês também não tenham contato, porque a Xavier, no Dico, trocou a ideia com nós, junto com o Levi, falou que era pra manter aquilo em sigilo. Exato. E só que tem um porém também, Thay, foi o que eu até falei pra Xavier. Teve dois rapazes vestidos de roupa de portuário, lá na região do Porto, que a minha rapaziada encontrou. Eles falaram que eles trabalhavam pra uma tal de pastora e que essa tal de pastora falou pra eles fazerem a pesagem dos carros que entram lá e tudo mais, que eles também estavam ali pela região do Porto. E quando eu falei isso pra Xavier, a Xavier disse que sabe quem é essa pastora, porém não sabe qual que é o interesse dela no Porto. Aí depois, logo disso, veio essa história do Duque, que ele sabe também que a gente já tá lá amando de alguém, que ele sabe que tem carga pra chegar lá, que ele sabe que a gente também tá de olho no Porto e queria a nossa letra. Igual, a gente morreu negando pra ele, basicamente. A gente vendeu uma história pra ele lá agora, ele comprou essa história, ele acreditou nessa história e liberou a gente. Só que o que tá estranho é justamente isso. Ele já tava atrás da gente antes, sabe que a gente tá lá amando de alguém, sabe que tem alguma coisa grande pra chegar por lá, só que como ele sabe, a gente também não sei de onde que ele tirou, tá ligado? E tipo, já chegou carga lá, pelo que ele já soltou pra gente, chegou duas cargas, e um navio enferrujado. Ontem. Ontem é sexta. Pegaram a carga? Ele pegou a carga? Não. Não. Ele falou que não, porque aparentemente o pessoal tava com um poderinho bélico além do dele, e eu acho também que ele tava em menor número ontem. Não, mas vocês que eu digo. E vocês? Não, a gente tava nos carros fortes ontem. A gente pegou carro forte só na cidade. Então, vamos repassar. Vocês estavam sendo perseguidos tem um dia antes. Na hora do carro forte, vocês não estavam no porto, certo? Porque o Dússio tava pegando muito coisa... Exato. Não tá tendo como a gente ficar batendo de frente com ele lá toda hora, porque eles tão de sub e a gente de PT. A gente até chegou a sustentar a treta uns dois dias lá com eles. Mas não tá dando. Tipo, se poderia o bélico, pelo menos, se eles conseguissem pra gente igualar com o deles, era uma coisa. Mas a gente de PT contra eles de Amitá tá foda, tá ligado? E ele já deu papo que não é mais pra pensar lá na região do Porto. Acho bom anotar esse fato. Foi mais ou menos que horas a carga que ele falou? Não, mas ele também falou outra parada pra gente. Ele disse que viu um carro forte saindo de dentro do Porto. Então, por isso que eu acho que os carros fortes que estavam na cidade ontem tem ligação com a carga que chegou. Ah, coisa boa. E foi justo os carros que a gente pegou. Falou pra Xavier. Veio uma quantidade de dinheiro sujo, alguns pendrives e uns celulares também. Celulares? Sim. Você tem esses celulares? Aham, tá com a gente. E os pendrives também que a gente pegou. Você consegue me passar pra mim? Consigo. Eu acho que eu tenho um amigo que pode ajudar nisso aí. Seria boa. Seria boa. Me passa esses celulares, então, que estavam no carro forte. E eu não sei se... É porque o pendrive a gente pegou um também. Então, acho que... Não sei se todos os pendrives é igual ou se ele se... Então, eu tenho pra mim que pode ser que esses pendrives vai... Uma informação vai complementar a outra de dentro desses pendrives, tá? Porque senão seria só um. Vocês pegaram todos, né? Todos. Me passa, então, que eu tenho um e aí eu vou falar com esse meu amigo. E aí eu vejo desses pendrives, desse celular aí. O que souber, eu falo pra vocês. Pode ser. E outra parada. Como é que vai ser as ordens a partir de agora em relação ao porto? Porque tá foda sustentar por lá. E eu não sei se tem como vocês, pelo menos, liberar um armamento pra gente ficar lá na região. Porque não tá dando pra equilibrar a parada, tá ligado? Tá bem desequilibrado. A gente até tá tentando, mas a diferença é nítida, tá ligado? Sim. Querendo, nós caras tem colete, né? É, também. É porque, tipo, o nosso chefe, assim, ele não passa, tipo, o que, tipo, vocês têm que fazer, sabe? O que ele passou pra vocês é o que eu sei. Tipo, vocês têm que ficar lá no porto até segundo as ordens. Só que o armamento, a gente não pode polinizar pra vocês porque é impossível. Vocês não podem, de jeito nenhum, usar esse armamento. Entendi. Mano, fica escondido, tá ligado? Tenta ficar mais... Sem dar muita cara. A questão é porque agora, tipo... Na na faria mesmo. Raciocina comigo. Tipo, se chegou o cargão ontem, quem garante que não vai chegar hoje também? Então, é por isso que vocês têm que estar lá de olho. Exato. Mas como que a gente vai fazer alguma coisa de PT? Aí vai, além de ter os seguranças do navio, vai ter esses arrombados que vai estar de subir também. Mas sabe o que é? Na hora, tipo assim, vocês não pegam. Vocês veem onde que eles vão deixar essa carga. Porque vai ficar por lá, entendeu? A carga. No porto. A carga não tá saindo. A carga tá chegando. Vocês têm que olhar a carga chegar, entendeu? Entendi. Aí que tá, mas... Existe paraqueles e vários lugares ali, de ponto específico. Você pode ficar bem em cima, ninguém te vê. Uns pontos escondidinhos, assim, sem dar muita cara. Bota uns caras... Mano, uns caras ratos mesmo pra ficar ali, só pra pegar umas infos, tá ligado? Só quem? Tem que dar as caras, sem pá. Só pega a informação, quem trouxe a carga, onde a carga tá, tipo, se colocar em algum lugar. Tenta pegar o máximo de informações que vocês conseguirem ali, que vai ser importante. Certo, certo. Bom, a gente tinha mais essa parada e agora a parada vai... Tipo, dá a entender que vai ficar ainda mais hostil, tá ligado? E ficar batendo, batendo de frente pra eles tá... Tá foda. Né, não vale a pena vocês ficarem brigando, não. Ah, vocês não soltaram... Não, não, de jeito nenhum. Vocês não contaram nada pra eles sobre isso? Não, tá maluco? Já sabe. Não, né? Não, né? Vai querer soltar isso aí. Tu sabe quem é essa tal de pastora? Eu conheço ela. Eu vou ver por que ela tava por lá também. Vou procurar saber disso aí. Tipo, o que dá a entender é que, tipo, ela já sabia também que a gente tava lá e, tipo... Ela deixou dois meninos dela por lá, que é os que estavam vestidos de roupa de portuária, que disse que também tava de olho. Essa pastora, ela é um grupo de pista. Qual a chance dela ser apadrinhada do Duque? Porque eles estavam justos no lado do Duque também, tá? Eles estavam do lado do Duque? Aham. No lado de lá do portu. E, tipo, pelo jeito o Duque não se incomodou com eles lá. Porque se não tinha mandado eles meter o pé igual foi com a gente. Então será que ele botou alguém lá pra ficar vigiando também? Pode ser que ele tenha colocado alguém lá. Bom, isso da pastora eu vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada, tá ligado? Eu vou procurar saber. Duque, tenta ficar lá sem eles verem, tá ligado? Escondido pra eles não saberem de vocês lá e pegar o máximo de informação possível. E ver se... Algum lugar, tá? Sobindo uns containers. Pega uns binóculos. Tem a ponte vermelha ali aqui, vai pra... Vou andar a ponte em cima dos lugares lá. Não sei se tudo bem pra vocês, mas tem, tipo, foi onde... Até onde eu me encontrei com o John ontem. Tem uma rosinha que fica ali perto da favela, que é o Burro Boulevard. Tem total visão pro porto. Principalmente a região ali onde os navios ficam atracados. Dá pra ficar ali também. Se tu ficar ali escondidinho, acho que não dá nada. Sim. Pra cima então, mano. Só evita ficar lá perto de onde os caras ficam, tá ligado? Então, é. Pra não ter buchicho depois, caso o bombe estourar, não. Só que aí que tá, Thaís. Se a gente pegar a visão dessa carga chegando, não seria melhor a gente avisar vocês e a gente junto tentar pegar essa carga? Ou tu quer simplesmente que ela fique lá e o pessoal do Duque pegar pior ainda? Ah, porque eu não tenho ideia do que seja nessa carga. Eu não tenho ideia do que é essa carga. Eu não sei se é pra gente intervir, entendeu? Não foi passado pra mim se é pra gente pegar a carga, se é pra gente escoltar a carga, se é pra gente jogar a carga, entendeu? Eu não tenho ideia disso. O que é? Sei lá. Vai que é uma bomba na carga e vai lá, explodir. Não sei. Ah, é a fada, é a fada. Eu também não tenho ideia de pegar a carga, se tu tira a foto e faz um vídeo, pode ser. É a boa, é a boa. Abre seu GPS no celular, tira uma foto da onde ela tracou certinho. Fechou. E tem que pegar visual. Agora é a gente saber se esses celulares e se esses pendrives que a gente pegou tem ligação com essas paradas do povo. Então, isso eu vou conseguir resolver. Eu só tenho que até ver se ele tá por antes, provavelmente não tá. Mas ele consegue ver isso aí. Ele entende muito bem de informática, celular, essas coisas aí. TI, né? Ele é um técnico de TI. É. Técnico de TI já é técnico. É só TI. Ah, é? É só TI? Eu acho que é. Ele não tá. Mas provavelmente segunda, a gente já consegue resolver tudo isso. Maravilha. Você que sabe, você quer passar o celular segunda, aí a segunda primeira vocês me passam e eu vejo. Pode ser, pode ser. Como que é esse celular? É um celular normal? É um celular... É, como que é? É um celular vermelhinho. Vermelho? Ah, aqueles quebrados? Não lembro agora que eu tava quebrado, tá lá no baú. Tem que comentar, a gente resolve isso, então. Aí eu mando mensagem pra ele e a gente vê isso aí. Fechou? Maravilha. Só cuidado lá e o fijo, ele tenta não dar mole não. Tranquilo. Mas até então, a informação que a gente deu pra passar pra vocês é essa e zero chance, pelo menos da nossa parte, deles saberem que a gente tem ligação com vocês, tá ligado? Não, fechou. Mas foi boa essa informação. A gente também sabe que chegou alguma coisa lá agora. Sim. E que eles tão de olho, mas aí a gente vê o que a gente faz no caso deles depois. Coisa boa. Fechou então. Fechou, é isso, viu galera? Tamo junto aí. Olha rapaziada, fica na paz. Equipe Sombra. Equipe Sombra aí tá na sombra total. Não espalha. A equipe Sombra tá de olho em vocês. É outro carro. É outro carro. Meu Deus, a equipe Sombra é oito horas da noite. E não é isso, ela é isso.